Oi gente, aqui é a Rey. Hoje eu tô aqui pra convencer você a conhecer alguns personagens fascinantes. Antes de eu começar a apresentar pra você quais são esses personagens fascinantes, primeiro eu quero convidar você a seguir o canal lá no perfil do Instagram. Lá a gente tem um contato próximo, né, e diário. Todos os dias tem stories lá contando um pouco sobre leituras, sobre a vida, sobre coisas no geral. E também quero aproveitar pra convidar você já se inscrever neste canal se você ainda não for inscrito, e já ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades, porque sempre tem coisa nova saindo por aqui, eu juro. Também não esquece, já deixa aqui o seu curtir no vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Esse vídeo vai ser então mandado pra mais pessoas conforme vocês forem curtindo, então eu já agradeço demais a todo mundo que já tá deixando seu like aqui no vídeo. Então vamos lá pra essa lista com esses personagens, né, que são fascinantes, personagens que eu amei ter conhecido, que eu gostaria muito de ter conhecido na vida real. Queria muito que eles fossem reais, gente, vocês não estão entendendo. O primeiro deles é o Conde de Monte Cristo, que é o mesmo personagem que carrega o título do livro, né. Na verdade, na verdade, o nome dele não é Conde de Monte Cristo, o nome dele é Dantez. Só que Dantez, em algum momento ali do livro, vai se tornar o Conde de Monte Cristo, e ele é um personagem fascinante, porque ele tem uma história de vida única e espetacular. É um homem que foi injustiçado, né, ele foi levado preso injustamente, cumpriu ali um bom pedaço da sua pena, saiu da cadeia, descobriu um grande tesouro, tornou-se rico, adquiriu muito conhecimento cultural, conhecimento de mundo, enfim, virou um homem muito culto e torna-se então um homem bastante misterioso, que tem conhecimento de vários assuntos e que também tá ali com seus próprios planos de trazer determinada justiça ou determinada vingança pras pessoas que colocaram ele na prisão. Ele é um personagem fantástico, muito instigante, e eu acho que pelo fato de ele ser também um tanto quanto misterioso, deixa a gente mais curioso pra conhecer mais sobre quem Dantez se tornou, sabe. Além disso, tem também o fato de ele ser um homem vivido, né, ele é um homem que passou por muitos países, que teve contato com muitas culturas, que fala muitas línguas, e tudo isso só vai agregando a pessoa dele, e intensificando o fato de que ele é um personagem muito surpreendente, muito fantástico. Eu amo esse personagem, você precisa conhecer ele também. Não se assuste pelo livro, conheça o Conde Monte Cristo. Um outro personagem também muito fascinante que eu conheci recentemente é o Grenoil. Gente, é muito estranho falar esse nome porque é francês, vocês vão me desculpar, mas é isso aí. Esse é o personagem de O Perfume, do autor Patrick Susskind, que eu li ele no final do ano passado e se tornou um dos favoritos da minha vida. Esse livro vai contar a história desse menino, né, desse homem, esse jovem, o Grenoil, que ele nasce na França, na verdade na Paris, do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Paris é, assim, um lixão a seu aberto, né, uma podridão. E ele nasce da forma mais, assim, única possível, sabe, inimaginável possível. Desde criança ele tem, então, essa vida muito peculiar, eu diria. E ele em si mesmo é uma pessoa muito peculiar, porque ele tem essa peculiaridade de ter a capacidade de sentir e distinguir cheiro de qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele descobre um novo cheiro, ele aprende do que é feito aquele cheiro. Enfim, ele é capaz de produzir qualquer essência que você pensar. E ao longo de sua vida ele vai descobrir, então, que ele nasceu para criar o perfume perfeito. E o perfume perfeito é feito da essência de jovens, belas meninas da Paris, daquela época. Gente, ele é um personagem, assim, medonho. Ele torna-se um assassino por causa dessa coisa dele de criar o perfume. Porém, ele é um personagem muito fascinante. Não só pela condição dele, como também pela forma como o autor descreve ele e as situações que ele vive. O terceiro personagem fascinante é um personagem que realmente viveu. Leonardo da Vinci, eu estou lendo no momento a biografia desse homem. E ele é uma das pessoas mais fantásticas que já pisaram os pés nessa terra. Ele foi um homem muito inteligente, muito perspicaz, muito único. Sensacional, maravilhoso. Enfim, ele é todos os adjetivos incríveis que você pode pensar na sua cabeça. Ele foi uma pessoa exemplar. Eu vou falar melhor sobre o Leonardo da Vinci no vídeo específico da biografia dele. Mas, gente do céu, eu já adianto que ele é uma pessoa que você... Assim, eu gostaria muito de ter conhecido pessoalmente, sabe? Que eu gostaria de ter tido, assim, meia horinha de conversa, sabe? E quando você lê a biografia dele, você entende melhor quão grandioso foi essa pessoa. Ele é excepcional, ele é maravilhoso. Enfim, só isso que eu tenho pra falar. Leonardo da Vinci é um personagem incrível. Um outro personagem também muito fascinante que eu trouxe aqui pra vocês é o Quote de O Nome do Vento. Ele é um personagem que teve uma vida também muito, assim, incrível. Viveu muitas coisas, muitas situações diferentes. Passou por muito perrengue, passou por muitas aventuras. É um livro muito grosso, né? O Nome do Vento é um livro enorme. E é só o primeiro dia da história do Quote que ele tá contando pra gente. Então tem mais coisa a ser descoberta sobre esse personagem nos próximos dois livros. E, assim, ele é um personagem muito fascinante. Ele também tem esse quê aí um pouco de mistério. Porém, ele tem toda essa vivência por trás do mistério que ele próprio tá narrando. E toda a situação pela qual ele passou. Ele é realmente um personagem muito fascinante que eu amei ter conhecido. E que você também vai gostar de conhecer. Meu quinto personagem fascinante é o Rissand. De Corte de Nevo e Fúria e Corte de Espinhos e Rosas. Enfim, a série ali das Cortes da Sarah J. Maas. Já no primeiro livro, ele chega como um personagem instigante. Um personagem que é um anti-herói. Que você não simpatiza já a princípio. Na verdade, pode ter até pessoas que simpatizam com ele a princípio. Não foi o meu caso. Ele é um personagem que vai te conquistando aos poucos, sabe? Você passa a gostar dele aos poucos. E ele tem muita história a ser descoberta sobre ele, sabe? Que você ainda não descobriu. Que você vai descobrir ao longo dos livros. E ele é um personagem realmente muito fascinante. No segundo livro, que eu acabei de ler recentemente, a gente conhece um pouco mais desse personagem. Se aprofundam um pouco mais na história dele. E a gente passa a instigar ele com outros olhos. Literalmente. É só o que eu tenho a dizer. E ele se tornou um dos personagens mais fascinantes que eu já conheci. Por conta de toda a história que ele viveu e que é passado pra gente. É incrível. O sexto personagem é a Grace. Divulga o Grace. É uma personagem muito... Que tem também uma história muito complicada, né? Tem inclusive série da Netflix, né? Sobre esse livro. Que vai falar a história da Grace. Que é uma moça que tá sendo acusada de cometer o assassinato de seus dois patrões. Porém, ela não se lembra de ter cometido nada disso. Ela realmente não se lembra. E quando a gente faz a leitura, a gente fica realmente na dúvida. Se realmente ela fez isso ou não. A gente levanta nossas hipóteses ao longo do livro. Mas a gente nunca conhece 100% do que aconteceu. Nunca conhece 100% da pessoa da Grace. E isso cria na nossa cabeça esse imaginário aí de mistério. De dúvida. Que faz com que ela seja tão fascinante. Tão surpreendente. Eu gosto muito dessa personagem. Gosto muito desse livro. Sugiro pra vocês também a leitura. Por fim, minha última personagem fascinante é a Sally de A Cor Púrpura. É uma personagem simples. Uma personagem humilde. Que tem uma visão de mundo muito própria. Muito única. E que vai trazer muita coisa pra gente nessa leitura. Uma personagem que realmente eu adorei ter conhecido. Que me ensinou muito com a sua simplicidade. Com a sua forma humilde de enxergar o mundo. E que também teve uma vida muito sofrida. Muito triste. Que toca a gente de verdade. E eu tô sempre falando desse livro aqui no canal. Então se você ainda não leu, querido. Corre pra ler. Porque é um livrão. Tenho certeza que você vai gostar. Bom pessoal, essa é então a minha lista de personagens fascinantes, fantásticos. Que eu já tive o prazer de conhecer. Certamente tem outros personagens aí que poderiam ser acrescentados nessa lista. Mas quem sabe fica pra uma parte 2 aí, né? Um outro vídeo com uma lista dessas. Era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram, aproveita pra deixar o curtir que ajuda demais na divulgação do canal. E aproveite pra se inscrever se você ainda não for inscrito que a gente se vê no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.